olá pessoal simples aprendiz curioso de volta com vocês me desculpe por não estar mandando um vídeo pra vocês que eu tô problema de gravação de internet de tudo mas mas é isso aí galera desculpa eu falar essas coisas porque é infelizmente é isso eu tenho que falar porque muita gente só quer só só pedir e outra coisa vou falar se tiver pessoa alguma pessoa que tiver mandando notificação para mim de mal vontade eu prefiro que nem mande mande de coração galera do hino se liga que eu vou mandar uma música e tá quando sofreio acalma o meu coração tocar a primeira depois preste atenção que eu vou fazer um detalhado aí galera do hino vamos se ligar não quero interromper o silêncio ó pai mas é só orando que eu encontro paz o vento da frição quero apagar as chamas a minha adoração o mundo é um oceano minha carne é um furacão minha vida é um barquinho buscando direção calma minha alma e a calma tempestade acalma o rio o meu coração acalma o meu coração acalma o meu coração acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando, mas é te adorando Acalma o meu coração O barulho do mar, vem cá me confundir Oh pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Pensei se meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Seu oxigênio Sem luz em tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando, mas é te adorando E venço o mar na frisão Acalma o meu coração Entendeu, deu um pouco só? Essa música Pessoal, vamos se ligar galera Olha, polegar, indicador, médio e anelar 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 Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Ela começa em Lá maior Não quero interromper Si menor O teu silêncio, ó Pai Mi maior Mas é só orando Que eu encontro paz É maior o vento da aflição Quero apagar as chamas Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma Se me dói a calma Tempestade Gita o meu coração Acalma o meu coro Lá maior Calma o meu Si menor Mi maior Acalma o meu coro Lá maior O vento está assoprando Ré maior Mas é te adorando Que vença o mar da Ré maior Aflição Lá maior Acalma Lá maior Baixo de Mi O meu coro Mi Si Si Ação Acalma o meu coração Só venço nesse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem cá me confundir Oh Pai não deixa as ondas Minha fé diminui Que meio em teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Pai lá maior Lá maior Lá maior Fátio de Anílio menor Lá maior Te adorar Seu oxigênio Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço nesse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Barulho do mar Vem cá me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Vou te adorar Seu oxigênio Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço nesse mundo Se for em Tua presença E venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Olha pessoal Os iniciantes Esse derrilhado é tipo uma rocha Duas pra Lua Não quero interromper Dó de Lá maior Si menor Teu silêncio Oh Pai E maior Mas é Sorana Que eu encontro paz Lá Vento da aflição Quero apagar as chamas Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furaquinho Minha vida é um barquinho Buscando direção Aí pessoal Calma o meu coração Acalma o meu coração É lá Assim Acalma o meu coração Aí entendendo Lhando Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Olha Olha o dedilhado Valeu galera Tamo junto Deus abençoe Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Ajude o canal Por favor O canal está carente Preciso da ajuda De vocês Por favor Ajude o canal Aqueles que tiver coração Valeu galera Tamo junto Amém 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 Obrigado.